Música Dilma é afastada da presidência, nossa equipe foi às ruas para ouvir a opinião da população. Maio Vermelho, mês de prevenção ao câncer bucal. Na série sobre trens, a importância da malha ferroviária para o desenvolvimento da Serra Gaúcha. E ainda mês que vem tem vestibular de inverno da Univates. A partir de agora você confere essas e mais notícias do Jornal da Univates, primeira edição está no ar. Música Olá, boa tarde. O Tamiflu, medicamento utilizado no tratamento de gripe H1N1, está em falta para distribuição aos municípios do Vale do Taquari. A 16ª Coordenadoria Regional, órgão vinculado ao governo do estado, que abastece os municípios da região com antiviral, não tem mais o medicamento. É possível, segundo o setor de vigilância sanitária, que algumas prefeituras tenham um remédio armazenado, já que remessas foram enviadas. Mas novos pedidos não podem ser atendidos. A previsão é que o recebimento do antiviral volte a ocorrer somente no mês que vem. O plenário do Senado Federal aprovou às 6h34 da manhã de hoje a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff por 55 votos a favor e 22 contra. Com a decisão, ela fica afastada do mandato por até 180 dias. O vice-presidente Michel Temer assume com o afastamento de Dilma. E já no início da manhã, nós fomos às ruas para ver a opinião da população. O dia amanheceu como ontem, céu nublado. Um dia aparentemente normal como todos os outros. Pessoas indo trabalhar, outras já trabalhando desde cedo, alguns envolvidos com afazeres do lar. Mas tem uma diferença, a saída da presidente do Brasil. Nas ruas, diversas opiniões sobre os reflexos do afastamento. Para mim, vai ficar igual. Alguns com medo da situação econômica piorar. Outros com uma ponta de esperança. Há a possibilidade de melhorar, né? Porque ela, no começo ela fez um bom governo, só que depois a coisa decaiu muito, né? Eu acho a tendência é estabilizar ou melhorar. Ou fica como, continua como está ou melhora. O que pior é, é meio difícil, né? Para esse professor da área econômica, os reflexos devem ser sentidos mais a longo prazo. As expectativas do mercado vão melhorar, num primeiro momento, porque isso é reflexo até de um novo governo. Mas, obviamente, que esse novo governo depois ele tem que se confirmar. Ele tem que fazer os ajustes necessários que a gente está observando na economia, né? E, obviamente, vindo essa mudança, esse ambiente melhor para as empresas, para as organizações, para o comércio, isso vai se refletir, obviamente, aqui no Vale da Aquaria. Até porque nós não somos uma ilha, né? A gente não está isolado do restante da economia brasileira. Integrantes do Conselho de Assistência ao Preso fazem uma reunião na sexta-feira para discutir o término da construção do presídio feminino de Lajeado. O encontro ocorre no quinto andar do Fórum da Cidade, a partir das 8h30 da manhã. Toda a comunidade pode participar da atividade. Durante a reunião, também vai ser definida a data de inauguração da casa prisional e discutida a compra de mobiliário para o local. A expectativa é que a solenidade de abertura seja em até 45 dias. O presídio vai ter capacidade para acolher 75 detentas. Até agora, a região conta apenas com a unidade prisional de Encantado para abrigar mulheres. No dia 16 de maio, haverá uma capacitação para as pessoas interessadas em trabalhar como guias locais durante a Suíno Fest e em eventos posteriores. A qualificação vai ser na Associação Comercial Industrial de Encantado, das 7h30 às 11h30 da manhã. Inscrições podem ser feitas pelo telefone 3751-0100. E a seguir, maio vermelho, mês de prevenção ao câncer bucal. O Museu Público Municipal de Arroio do Meio, instalado na Casa do Museu, o Avisconde do Rio Branco, está organizando atrações especiais voltadas à temporada cultural nacional. A programação começa na terça-feira. Haverá visitação guiada à exposição Recorte no Tempo, Retratos da História da Saúde em Arroio do Meio, 1900 a 1960. Já no dia 19, a exibição do filme O Quatrilho acontece na sessão de cinema de graça. O encerramento será no domingo, dia 22, com atividades na Casa do Museu e Praça Flores da Cunha, a partir das 3h da tarde. No próximo dia 31, é celebrado o Maio Vermelho, dia de conscientização sobre o câncer bucal. A doença apresenta altos níveis de cura, mas mesmo assim pode ser evitada em alguns casos. Basta tomar certas precauções. O câncer bucal acontece na região de lábios, gengiva, língua e assoalho da boca. Em alguns casos, a doença pode ser evitada. O câncer é uma alteração patológica e ela é decorrente de alguns sinais que vão sendo negligenciados pelas pessoas durante algum tempo. O paciente com mais de 40 anos, que faz uso de cigarros, que fuma e que ingere de forma sistemática a bebida alcoólica, ele é um sério candidato a ter uma manifestação de câncer oral. Próteses mal adaptadas, próteses dentárias mal adaptadas, também são indícios de que, com o passar do tempo, você possa desenvolver um câncer na região oral. A prevenção é simples. O acompanhamento com profissionais odontológicos é importante e eficaz. Se você está num chamado grupo de risco que eu descrevi anteriormente, você deve procurar um cirurgião dentista para, durante as consultas de rotina, solicitar para que ele faça um exame clínico simples, tentando diagnosticar, tentando visualizar sinais clínicos da doença. As chances de cura são grandes, mas é importante fazer o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce, você tem um índice de cura na faixa de 80%. Realmente é uma doença que, se você tiver um diagnóstico precoce, você vai ter um índice de solução bastante grande. Além disso, as redes de saúde pública, municipal e estadual, normalmente tem setores onde possa ser feito esse encaminhamento de forma gratuita e que, nesse sentido, facilita muito o acesso das pessoas. Um ar frio e úmido ainda atua sobre o estado. Por isso, nas próximas horas, a nebulosidade continua sobre o vale. Alguns intervalos com aberturas também não são descartados. As temperaturas não sobem muito nessa tarde. A máxima fica por volta dos 17 graus. Amanhã, o dia pode começar com o nevoeiro em alguns pontos da região, mas depois permite que o sol apareça acompanhado de algumas nuvens. Veja as temperaturas para amanhã. Trens fizeram história em inúmeras estações. Na Serra Gaúcha, não foi diferente. O trem que impulsionou o desenvolvimento da região no início do século passado, hoje é usado apenas para o turismo. Mas um projeto quer resgatar esse meio de transporte como uma alternativa de mobilidade urbana. A matéria da UxTV, uma parceira da Rede Prosa. O deslizar pelos trilhos, a potência da máquina a vapor que esparrama a fumaça pelos ares, o apito agudo ao chegar ou partir da estação. A modernidade representada pelo trem no início do século XX, hoje é o passado, registrado pela câmera do celular. Uma lembrança da época onde a vida andava mais devagar. As transformações urbanas podem demorar a acontecer, mas elas ocorrem o tempo inteiro. Nas grandes cidades, o ponto de partida para o crescimento sempre é um caminho que leva a outros lugares. Pode ser o mar, um rio, uma ponte ou como na Serra Gaúcha, a chegada do trem. No início do século passado, as ferrovias eram importantes para o escoamento de mercadorias, levadas de forma rápida e segura por longas distâncias. Por isso, a inauguração da Estação Ferra, em 1910, elevou Caxias do Sul de Vila para a cidade, alavancando o desenvolvimento econômico da região. O traçado seguia por Farroupil e Carlos Barbosa, onde o entroncamento levava até as localidades de Garibaldi e Bento Gonçalves, ao norte, e seguia para Montenegro e a capital Porto Alegre, ao sul. Em 1910, a gente vira uma página da história da colônia Caxias. A gente começa a fazer uma projeção de uma cidade moderna, de uma cidade mais próxima dos centros urbanos. Até tem uma característica interessante, se a gente for parar para pensar, porque a estrada de ferro para Caxias, ela não era um caminho natural, porque aqui é um ramal de Carlos Barbosa. Isso já mostra que a região, ela tinha uma força econômica e uma força política. Na década de 1960, a imagem de progresso relacionada aos trilhos passou a ser associada ao asfalto. O transporte ferroviário entrou em decadência. Prédios e estradas de ferro foram abandonados. Aqui no Brasil, principalmente na década de 40, 50, quando a indústria automobilística começou a se desenvolver e os grandes lemas dos governos eram abrir estradas. Infelizmente, se deixou o transporte ferroviário de lado. Mesmo assim, os trens deixaram um rastro de progresso, cultura e saudosismo pelo caminho. Saudosismo que foi recuperado principalmente pelo turismo. Subir a bordo da Maria Fumaça é quase uma viagem pelo tempo. O percurso no trem turístico se estende pelos 23 quilômetros entre Bento Gonçalves e Carlos Barbosa durante uma hora e meia. Muito bom, muito belo, muito cuidado, maravilhoso. A realização do meu sonho de criança, eu sempre quis andar num trem Maria Fumaça e agora eu estou realizando esse sonho. O passeio tem uma qualidade da modernidade de hoje sem deixar de ter aquele ar bucólico do passado. Eu estou me divertindo. Essa demanda de turistas é exatamente o que pode fazer com que toda a região possa voltar aos trilhos, também visando a mobilidade urbana. Em 2003, o governo federal lançou o plano de revitalização das ferrovias com o desenvolvimento e a ampliação de sistemas e serviços ferroviários. Isso impulsionou o projeto de um trem regional para passageiros. O trem regional viria a ser mais uma alternativa também para que as pessoas que tenham e precisam e fazem no dia a dia essa locomoção entre essa região metropolitana, principalmente Caxias, Bento, Farropilha, elas possam ter o trem também como alternativa de transporte. Segundo o estudo de viabilidade técnica finalizado em 2013 pelo Ministério dos Transportes e pela Universidade Federal de Santa Catarina, a alternativa viável para esse projeto é o reaproveitamento de pelo menos 70% do trecho existente. Ao todo, são 62 quilômetros de extensão, com um novo segmento entre Farropilha e Bento Gonçalves. O investimento, estimado na época do estudo, era de 285 milhões de reais. A ideia é utilizar como meio de transporte o VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, a exemplo do que está sendo implantado no Rio de Janeiro. É um veículo que se adapta muito bem ao meio urbano, um transporte muito seguro, com um horário também bastante regular. O projeto segue no papel sem previsão de realização, aguardando um marco regulatório. Hoje, o que depende para que isso seja retomado? Pressão política, articulação, envolvimento de toda a região. Realmente é uma iniciativa que depende não só do governo, que é realmente o articulador, mas depende basicamente do interesse da iniciativa privada em partir para explorar esse tipo de transporte. Enquanto isso, a estrada de ferro na Serra aguarda a próxima viagem, quem sabe carregando novamente o conceito de maternidade que trouxe há mais de 100 anos. E a seguir, mês de junho, tem vestibular de inverno na Univates. A comunidade do bairro Campestre, especialmente os estudantes do Projeto Vida e da Escola Municipal de Educação Infantil, terão hortaliças, temperos e até plantas medicinais disponíveis para o consumo. A Secretaria de Agricultura e Urbanismo de Lajado cedeu uma área pública de 400 metros quadrados na Rua João Goulart, no bairro, para a Associação de Moradores. A horta vai ser comunitária. O Ministério Público deve solicitar ao município de Lajado para que seja feito isolamento e a posterior supressão de eucaliptos no Parque Professor Teobaldo Dique, no centro da cidade. O processo que leva à decisão foi movido no ano passado. A etapa seguinte, ao cumprimento do termo, será a recuperação da área através do replantio de árvores nativas, como em gás, quaresmeiras, pitangueiras e pês amarelo. No mês de junho, acontece mais uma edição do vestibular de inverno da Univates. Está aí uma boa oportunidade para quem quer aprimorar os conhecimentos e ingressar no ensino superior. No dia 12 de junho, acontece o vestibular de inverno da Univates. São 1.463 vagas para 45 cursos de graduação. A prova começa às 1h30 da tarde, no campus de Lajado. O candidato precisa fazer uma redação e estar atento ao que a prova exige. Itens que eles normalmente estudam no ensino médio, que são coesão, coerência do texto. A solicitação é que sempre o candidato se atenha ao que é solicitado no texto. Então, se por acaso for solicitado um gênero textual, ele deve realmente atender a essa solicitação, porque a fuga da proposta pode, inclusive, anular a redação e desclassificar, consequentemente, o candidato. Então, além de originalidade, não usar, por exemplo, termos que a gente chama de chavões, que normalmente utilizados aí na falta de alguma ideia própria, o candidato costuma recorrer a esse recurso para preencher o número de linhas que é solicitado. O período de inscrições começa na próxima segunda-feira e segue até o dia 6 de junho pelo site www.univates.br barra vestibular ou no atendimento ao aluno da instituição. Além da redação, o candidato pode concorrer a uma das vagas de outra maneira. O candidato pode, além de se inscrever para fazer a prova no dia 12, ele pode também, no momento de preencher a sua ficha de inscrição, colocar lá as informações relativas ao Enem, no caso da redação do Enem. Então, ele coloca lá, ele utiliza o ano de 2012, 13, 14 ou 15, conforme a condição dele, o desempenho dele nesses anos, ele escolhe a melhor nota. E, automaticamente, assim que tiver pago a taxa de inscrição, ele já está concorrendo com a nota do Enem. Pode, sim, ainda no dia 12, vir fazer a prova. E, no momento da classificação, o sistema vai identificar em qual das duas notas ele obteve o melhor desempenho e utiliza essa nota para a classificação. Já para o curso de Medicina, não tem prova e são 25 vagas. O processo seletivo dele é exclusivamente pelas notas do Enem. E também tem que destacar que são as três últimas edições do Enem que podem ser utilizadas. E aí, nesse caso, sim, utilizam-se as quatro notas das áreas objetivas e também a nota da redação. Então, a média global, o candidato analisa em qual dos anos ele obteve a melhor média e preenche os dados conforme solicitado na ficha de inscrição. E, automaticamente, na semana seguinte, ao encerramento das inscrições, que é no dia 6, ele já tem o resultado aí da sua classificação dentro do processo seletivo para a medicina. As inscrições para o curso de Medicina custam R$ 95,00 e também devem ser feitas no site ou no atendimento ao aluno da Univates. E a edição de hoje... Perdão. A lista com o nome dos aprovados no curso de Medicina deve ser divulgada no dia 7 de junho. Já o resultado da prova de redação deve sair até 15 de junho. As matrículas acontecem em dias 16 e 17. E a edição de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã, ao meio de 15. Mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição com Ronaldo Rempel. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto